Música Fala galera, aqui eu falo que é o Recreft Trazendo aqui a parte final do LEGO Marvel Avengers Junto com o Manolo Faria Hoje ele tá sem voz, infelizmente A garganta dele tá falhando E a gente tá finalmente com a parte 3 Que é a parte final, galera Do Digi Evoluindo Você é besta? Galera, tá com o Gabriel Nossa, eu ia falar infelizmente Meu Deus, coitado Eu ia falar infelizmente com o Gabriel Linker Felizmente A gente tá com o Gabriel Linker continuando E o desafio, a parte 3 Que é a parte final, sai de perto de mim Do Digi Evoluindo Iron Man Não, galera, no radar dele Aparece os crimes antes de acontecer Não sei, ó Olha, tem os garrinhos Se você não tá tocando nele Toca, toca, toca Morre, mata junto Não, não, um grande Falta um crime pra evoluir Falta um agora Pra mim falta quanto? Um Pra você evoluir pra próxima Finalmente Falta pelo menos uns Finalmente estou evoluindo mais que o Gabriel Mais? Um pouquinho mais Não, né Ô, ele não pode voar baixo, né Queria que ele voasse Não? Não, ele não voa mais Não, eles voam assim Olha, o meu voo baixo demais Deixa eu ver Eu tenho que ficar de olho no meu mapa No meu também Porque as vezes só aparece no mapa, galera Eu sou muito confuso O ruim é que não dá pra abrir o mapa, meu É, isso também é horrível Podia ser só pra abrir o mapa Não, tipo, pra ir pro espaço A portava start vem aqui E aí o back Aí você ia pro mapa É Isso é mais fácil, hein Pra quem joga Xbox tem esses defeitos Pra quem não tem Não Pra quem joga tudo, né Menos PC Lego Marvel Pra quem joga Lego Marvel Avengers É E pra quem é acostumado a jogar Lego Marvel Já é o seu mapa É Agora você pode chorar Eita Porque o homem não chora É Aí apareceu Não chora mesmo Eu vou chorar Eu vou chorar Ah, não Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Eu vou chorar Chirar o que? Epa Ah, não, galera Galera, o cara é muito surto O cara é muito lucker, velho Não dá Aqui É esse daqui O cara é muito lucker, velho O que eu fiz pra você? Olha lá Onde é que o Renan tá? Eu tô no ar Filha da mãe Morrer Ah, galera Quando eu chego O crime acaba Não, isso aí é impossível Não, eu tava perda Só vou evoluir Não, me gira Ah, galera Peraí, qual que é? É a prata É Finalmente, galera Super velocidade Finalmente Eu tô tão feliz, galera Eita, piga Galera, não consigo evoluir Pra próxima marca, meu Os crimes só aparecem no mapa do Renan Depois de uns 5 segundos Que o Renan chega Aparece no meu mapa Galera, eu queria Eu queria agradecer A meu pai E minha mãe Na verdade Meu pai nem sabe Que eu tenho um canal Então Na verdade Nem você Nem eu Nunca viu seu pai, né Será? Pra mim faz triste Mas pelo menos Eu queria agradecer A minha mãe Voltamos, galera A câmera bugou E cadê esse crime Que você falou Tá do seu lado A câmera bugou De novo, né Ai, cheguei Morra, morra 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 o filha da mãe Não, não, não Não, não Consegui dar um hit Dei um hit Dei um hit Dei um hit Matei Dei um hit, hein Dei um hit Já era Até matou, carinha Bom, então Deixa eu evoluir Quem é o próximo, galera? A superior Não Você tem que ficar parado Peraí, aperta Não Sai daí Só pra ver Qual que você tá mesmo Essa aqui, ó É a redondinha É essa É verdade Você tá na super Galera Você fica parado Pra ver a animação Ele tá na antepenúltima Olha Não, tem que ver a animação Tô assistindo Olha, galera Ele fica possuído Amo ele Galera Pelo menos eu ainda tô rápido, hein Eu tô veloz Também amo, sabe ele? Não, veloz eu digo Super velocidade Não Não, não é super É uma mini velocidade É, porque Não, o Mercúrio humilha É O Mercúrio arranca seu zóio Mesmo sem segurar o B Ele humilha É, arranca seu zóio É a mesma velocidade Sem segurar o B Crendo, parece que ele tá mais lento ainda voando Quem? Seu carinha? É, mais lento que você A minha? Ah, porque a superior é mais rápida que todas voando Sério? Uhum Galera Crime É ruim Pra vencer o Renan Quando eu ficar na 31 Ela não voa Ih, por aqui que acontece algum crime, hein Ficar aqui esperando É, tipo Eu vou aí, então Não, por aqui acontece o crime só quando Depois de acontecer na ponte É, tipo O cara calculou todos Epa Aqui um Onde? Aqui não tem ninguém Só porque eu falei, né Onde, galera? Opa, tem um carinha aqui Poder da falagem Cadê, cadê? Já era, já consegui Opa, não Ah, não, não, não Oh, meu Isso aqui é muito bugado esse jogo, galera Não Tem algumas coisas que acontecem assim, às vezes A outra coisa Aqui em cima tá o crime Nossa Ai, já era Já era Não dei nenhum hit, pelo menos Né? Né Então é um hit, galera Essa é a regra Um hit Pra quem não sabe o que é um hit É um soco É Ou um raio, tanto faz Bom, agora falta só mais dois crime Que aí eu vou pra Mark 31 A mais lixo de todas, né Pelo menos ela não voa Já é uma coisa boa pro cara que tá evoluindo Ela não voa, velho Será que ela não voa? Vamos testar? Não, filho Não Temos que deixar curiosos Temos que ficar curiosidade É um nível de curiosidade Galera Uma coisa muito triste aí Pra quem tá da nossa idade também A gente tem 11 anos Pra quem não sabe Não vamos poder assistir Deadpool Não Na verdade Na verdade Sabe quando Galera Voltou as galera Câmera bugou De novo De novo E falta um crime Pra eu evoluir Pra Mark 31 E pra mim É É uma coisa boa pra mim Mas se ela voar Vai ser ainda melhor pra mim Vai ser pior Porque ela tem Vai ser pior pra mim Porque ela tem super força ainda É, galera Imagina o Hulk Buster Um soco dela Num caminhão Destrói E um soco dela Num personagem Mata Ou seja Imagina o Hulk Buster Meu Quando ele libera Nossa, imagina Quando usar o Hulk Buster O cara ganhou Não Aí só precisa fazer mais um crime Mais um só Não O Hulk Buster é só um crime Aí você ganha já Aí imagina Você vai começando a evoluir E evoluir O que passa Quando eu tô com a Hulk Buster Nossa, galera Eu falo Que mitagem é essa, velho Já pensou nós dois Deixar com a Hulk Buster Nossa, galera Ia ser muita mitagem Mas é impossível O Renan tá muito grande Aqui Aqui Dei um hit Ah, filha da mãe Ó, homem Ó, homem de ferro Muito empolgado voando, velho Vai, tome, tome, tome Ó, um hit Dei um hit Filha da mãe Dei um hit Mas eu matei Evoluir Será que ela voa? Galera Vamos ver E ainda é do lado É uma coisa ruim Não, é 38 Essa porcaria, né Galera, ó Eu só vou Ela voa Ah, não Ah, não Nossa, ela não pula Ah, não Ah, mas ela pula mais rápido Que o carinha Ó Caraca, galera Vamos ver se eu vou mais rápido Sim, eu vou mais rápido Filha da mãe Ah, nem Eu vou ter que ficar assim, galera Ah, mas é rápido Nada, vê Isso aqui é muito chato É ficar carregando ar Enquanto você tá no ar Ah, nem, galera Às vezes ele buga Aí, ó Nossa, eu vou passar de creme muito rápido Eu preciso passar Essa armadura é uma porcaria Parece um sapo Ah, nem, galera Não Galera, eu vou ter que ficar assim Já era, ele ganhou Porque esse jeito aí é moral Não só amassei o caminhão ali Ô, galera Essa é a mano Mas até que é legal ficar pulando que nem sapo Ô, louco Sai super velocidade Vai Ai Nossa, você ainda tá na 40? Faltar um crime Ai, nasceu do malado Ai, galera É uma busta Ah lá Não vou conseguir chegar Vai, mano Ah lá Ai, carro, carro, carro Vou pular um pouco Não Ganhei, ganhei Não, não, não Ah Ah lá Ganhei Ganhei Não, eu que ganhei, hein Por que eu solto a Lander Nem pense Por que ainda tão cruel, galera? Peraí, galera Vou ter que ficar assim, ó Nossa, ele gruda Oi, que da hora Galera, que que Agora eu vou Agora falta um pra mim, né? Ai, para Falta um Ah, tá Ah lá, galera Atrapalhou o meu pulo Galera, esse pulo é muito ruim Porque, tipo, se você descarrega o pulo Já era, ferrou E é muito ruim pra ter que ir rápido pro seu lugar Aí, ó Nasceu um crime Eu não vou conseguir chegar Ah, nem eu não consigo voar Ah, nem vi Nossa, eu amassei Ah, tá Ah, nem Um soco, viu? Bota agora dois crimes Dois crimes pra L e um crime pra mim Ó, grudei Galera, isso aqui é muito da hora Doug Nossa, eu vou ficar pulando E eu vou ficar te vendo Parece o Hulk, esse cara Não, o Hulk é uma bosta É, verdade É, se você está vendo Eu encontrei uma bosta mesmo Fala na sua porra Ó, mas engraçado ver o cara pulando Puxa, 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 puxa Será que o Hulk faz isso? O que? O Hulk Ele pula Ó, tô te vendo aqui, ó Uh Não, vamos fazer uma cena Você viu, quase bugou o jogo Cadê o crime? Se travou é porque tem crime, hein? Ou porque brilha alguma coisa Galera, eu não consigo me mexer direito com essa porra que ele Não, não sei Olha aqui, ó Não, peraí, ó, vai Vai Aqui, ó Eu vou mais respiro Mais respiro Fum Volta dois crimes Galera, o crime não vai nessa cidade, tá bugado Se você ficar perto de um lugar, quer dizer que vai aparecer Puxa, realmente Algum lugar que tenha crime, tenha crime, tenha crime, tenha crime, crimes, crimes Tipo, chegar lá Eu só fico nos prédios Que porraia Que bosta, não vai Não tem nenhum Não, e pior que se tiver um crime perto do Renan, ferrou, né? Porque eu sou uma lesma E pior que a super velocidade dele de voar não vai, ó Ele não tem super velocidade pra voar Ah, ele é uma bosta Só tem esse impulso aí Que todos os carinha que voam tem Não, os caras tem o impulso, mas o impulso continua infinitamente O dele não? Não, ó Aqui, ó Só vai uma vez e para Para não Não, olha aqui no meu Ó, a vibração Para Aí não continua mais Senão eu teria que continuar vibrando Se a velocidade continua Caraca, galera Sai para quietos Não quero você não Opa, crime ou sinalizado Ah, não, galera Crime ou sinalizado Faltam dois crimes Ou foi sinalizado ou tem crime perto Voltam dois crimes para evoluir para a Hulkbuster Ui Meu, é muito chato ter que ficar que nem um saco Mas até que é da hora, meu É, não É legalzinho Opa, crime, finalmente Olha lá Com certeza Eu não vou chegar Por quê? Porque o meu carinha é uma merda, né Deixa para mim, por favor, Renan Ah, meu Avisou na hora que eu apertei Peraí, já evolui? Eu deixei um crime para ele, hein, galera Oh, meu Que isso? É para evoluir já É a marca 42 Aleluia, Boluio da marca de super velocidade, né Né Que ia ficar infinitamente Olha Agora é o ruim, mano Quando eu chegar nessa daí Você já vai provavelmente estar a um crime Na Hulkbuster Não, a um crime da Hulkbuster Não, três crimes na Hulkbuster mesmo Opa Deixa por favor para mim Por favor, por favor, por favor Por favor, Renan Tá bom Vou de... Ah, e até chegar Eu acho que não vai dar Ó, vou te dar 10 segundos Ô, louco Em 10 segundos eu não chego aí nem no... Ô, galera Não dá para chegar em 10 segundos Sim Oito Não dá para chegar em 10 segundos aí, Renan Me dá mais uns 10 segundos Ah, mas tem que... Não, ele não morreu Ele não morreu Ele ficou vivo ainda Faltam dois crime para o Renan E para mim Falta um Ó, galera Falta um Galera, falta um Esse é o ruim Não, eu vou ficar perto de você É muito mancado Antes eu queria que você me afastasse de mim Porque eu estava com a marca 1 Aí ficava o crime toda hora perto de você Perto de mim Perto de mim, na verdade Só que aí você chegava lá rodeando Pô, eu chegava perto de mim Não, galera Eu ia muito rápido porque eu voava Mas não estava com a marca 1 Coitado Não, agora eu vou te... Mesmo que você ainda esteja poderoso Um pouco mais poderoso Que eu era antes agora Vou te dar uma mancadinha, vai Uma mancadinha? Olha, galera Olha Um crime Pelo amor Olha, galera Vocês viram a violência, né? Cheguei Ah, nem Ah, nem Ah, nem é aquele cara Quem que é, velho? Quem que puxa? Consegui dar um hit Não, peraí Nem... Ah, filho da mãe Eu vou evoluir pra Hulkbuster Não, peraí Não Ai, dei um hit também Não Aí, agora é pra você faltar um crime E eu evoluir pra Hulkbuster Não, faltar um crime Eu vou... Acabei de evoluir pra Hulkbuster Galera Faltam três crimes pra Hulkbuster Eu vou deixar, galera Agora eu só vou deixar os crimes pro Renan Eu vou curtir a Hulkbuster E vou esperar ele chegar na marca 33 De nada Oh, faltar um crime pra... Pra você evoluir pra próxima Não, é três... É quatro crimes É quantos crimes pra... Olha, ficamos pedrona pra fora aqui É quantos crimes pra Hulkbuster mesmo? Três Oh, galera Vai ser bem assim, ó Ela pula Aí você pensa... Ah, ela não voa Voa assim, você é besta É assim, ó Ela pula Meu, se a outra... Aí você pensa Ela não voa Ela voa Ela pode parecer meio... Mas ela é... Boa Oh, é da hora Ela voa O jeito que ela voa É, mano É da hora assim, véi Ela fica meio que assim Olha Isso aqui, ó Isso aqui que é da hora Ele pega o carro assim, ó Eu sou rico Só que o carro fica meio que parado, não parece? Parece que eu... Galera, isso aqui, ó Ó Dung Opa Crime O sinalizador foi pra aqui O sinalizador tocou aqui, ó O sinalizador tocou perto de você O sinalizador tocou aqui, ó Nossa, o sinalizador tocou aqui, ó E quando eu chegar na 33, o que você vai fazer? Na 33? É Aí eu vou pro screeners, né? Galera, é da hora que tem a fase que você luta com o Dung É, e usar Hulk Buster É, e usar Hulk Buster É, eu achei que faz um bagulho E aí, irmão... Irmão... Gigante Mais velho É, irmão mais velho Muito mais velho Sou praticamente seu pai E aí, papai? Não, papai é o Tony Stark Galera, e da hora que tipo... Você é meio que feita de peça Lego Não é um personagem grande Isso que eu achei muito da hora Não, olha aqui, ó É feita de peça Lego Olha aqui, ó Evolution Galera, é feita de peças Lego Galera, tirem foto... Tirem foto disso Galera, é feita de peças Lego Enquanto a... Olha, esses dois viram a cabeça ao mesmo tempo Deixa eu falar É feita de peças Lego Enquanto a do Lego Marvel Era tipo um personagem grande Era muito zoado Você lembra? Lembro E agora, olha o que eu acho disso Falou-se Nossa, não... Aqui é um crime, ó Vou pegar o carro Ah, nem você vai ficar já com crime Aí, ó Ó, galera É difícil pra não dar Minha mão é difícil pra não dar Corre, corre, corre Não, não Caraca, eu sou bala Bala? É porque essa Hulkbuster é muito ruim É porque ela entra pra andar, galera É, mas olha Ela pode ir isso, né Ele só não fez porque é mancado É Opa, dinheiro Tem... Tem... A gente tem que ficar rico de novo Porque a gente gastou muito naquele outro lá Será que dá? Peraí Dá sim Nossa Você é besta? Não, calma aí, galera Calma aí, cadê tu? Eu quero ver você me humilhando Opa, crime Calma, ô, galera Oi Foto só isso pra eu evoluir pra próxima Na verdade, já é pra você evoluir, Renan Ah, então eu evoluo e já tô no nível 1, vai Pronto Foi tão simples Eu te ajudo É não, senão eu vou ter um crime Ó, aqui um carinho Animbi Ei, não bota nos mais velhos Tome Ó, deixa eu humilhar no Renan Pra humilhar ele Calma aí Tipo E aí, pai Beleza? Júlio, por que você chegou tarde? Que isso? Esqueci é que a armadura dele replete tiros Aí eles fizeram um bug Agora ele reflete também esse tiro aí Tá zoando? Toma Vem lá, não é mesmo Até sem armadura Ai, tá morrendo, tá morrendo, tá morrendo Tá cagando O bom é que essa aqui O bom é que ela tem laser Opa, sinalizou pra cá Sinalizou por aí onde você tá Bem aí de novo Eu vou voar, voar Sinalizou bem aí onde você tá de novo Quando o Renan chegar na 33 Eu vou votar os crimes Olha, eu vou pegar esse negócio de super força Peraí, vou atirar o raio pra não buga Poder Com uma mão Olha Poder, galera Ih, mandei ela pra escada Nossa, joguei o negócio lá embaixo Olha aqui, ó, poder Aí, ó, da... A legião de ferro É só essa que tem Não, a Mark 42 maior também, provavelmente E a próxima também Você quer ver? Quero Posso evoluir só pra mostrar? Desevoluir É, então Só pra mostrar É, pra Mark 42, groto Mas a superior também é poderosa É? É poderosa É oi, ele fica possuindo Pelo amor de Deus Viu? Rapaz, hein? Estava certo, hein, galera 42 É nessa, homem Voltamos, galera Bugou de novo Pelo amor de Deus Isso aí Não Chega que você vai ficar só na mancada Eu vou evoluir de uma vez Na mancada? Vai pra 33 logo Porque já tá chato, galera É, galera Porque senão a câmera Esse DJ poluindo É, a câmera ia ficar bugando e tal Essas coisas irritantes Meu Deus Não, não aguento mais Eu não aguento mais falar isso A câmera bugou Pronto Olha, meu filho Oi, hein? 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 Eu sou seu filho Eu tenho meu... Eu tenho como me transformar No... Sapo Galera, vocês vendo que eu pulo Eu vou Será que a Mark A Mark Oi, a caça-ruca, ela gruda? Olha, que... Que mancada Ela não gruda Mancada Ela é muito abelha Caraca, galera Eu preciso de mais 3 que nem Porque eu deixei o Renan pegar todas, né? Galera, eu pulei já pra essa Mark aqui Porque, pelo amor de Deus L'amor, galera Essa câmera, ela ia fazer assim, ó Cês não vão gravar Ela... Ela não gosta que eu grave É Ela é boba Olha Os poderzão Olha Poder 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 Oi, vai ter... Galera, Renan vai testar como é o poder De você ficar preso Pulando enquanto o cara voa Eu testei esse poder Cara, parece um gorila, meu Eu? Eu Hum Pulando assim, né? Olha, velho Mas é bonito, hein? Fazer esse negócio Eita É daorinha às vezes também, galera Tipo, porque o cara ele vai É só um sapo A garota esquilo que faz isso Eu não me conformo A garota esquilo Eita A creme, creme, creme Será que você vai chegar? Já cheguei Tá do meu lado Ô, galera Olha, que mancada Ô, galera Não vai deixar... Eu deixei um monte pra você Não, sai, sai, sai Tá um hit Que eu dou um hit É um hit que eu destruo, velho Ah, então pode esperar Ô, galera Vocês iram, hein? Vai Ô, galera Eu deixei um monte de crime pra ele Ele vem com essa mancada Eu tô no modo sapão Mas você pode voar E tem o brilho E daí eu deixei Eu deixei todos os crimes pra você evoluir Não É porque senão eu ia ficar irritando Mesmo assim Eu podia fazer mancada E deixar você evoluir sozinho E pegar todos os crimes E já ter ganhado Não podia? Falei vermelho Podia sim Ô, sem não falar nada Que você tá na Hulkbuster E eu tô na... Eu podia ter pegado todos os crimes já Evoluído E já tinha ganhado já Mas não Eu quis ajudar meu amigo Falei o cara que trapaceou Ah, meu Deus Eu não trapaceei Então se você não sabe a diferença De jogar e trapacear Qual é o seu jogo aí? Só posso quando eu quiser O jogo aí é meu Não precisa perguntar Só tem que ficar quieto e ouvir Não, falei o contrário Mas tudo bem É a mesma coisa Não é Meu Deus O cara parece um sapo mesmo Viu? Pode ir de pular O poder do sapo Não, não tem como É muito legal Isso é pra finis É Yeah Poing Poing Só por causa Um crime Já era, perdi Ô, louco Eu nem enxerguei no crime Perdi Não, porque o cara é boa O outro é um sapo Que pula só Ah, você tá do meu lado Filha da mãe Aê Você tem uma missão Você tem uma missão Que missão? Você é bobo? Faltam dois crimes Pra mim e pra você Ou pra mim falta dois 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 Ah não, falta Pra Faltam dois caramba Dois pra nós dois Eu não Sim, ó Lembra que você deu uma ancada E aí você deixou eu destruí o outro Falta um dois Pra você Olha Faltam dois pra mim Olha, voando no chão Com a Hulk O ruim é que a Hulkbuster Para pra atirar Mas ela é muito apelhona Ela tem quatro dedos Ela não tem cinco É da hora que ela faz dedos Assim com a peça Lego Não vai ser um sapo Deixa eu ver essa cena Eu quero ver essa cena bonita Calma aí Vai Eu tô muito alto Que é isso Calma aí Não faz a cena bonita Olha Pula Pula aqui Meu Deus Eu acabei de te ver ali Sapão Calma aí A gente quer ver você pulando Olha o cara ali A gente nem sabe Se tem crimes Ai que droga Não vai Tem nada Eu rodeio Tu Não tem nenhum crime acontecendo Olha tem um aqui Vai acontecer algum aqui O mapa pitou O cara O cara é evidente Que é isso Não lembra Me espere Ah filho da mãe A gente matei Ai um crime Não vale você me matou Nossa não vale você me matou Nossa nem cheguei em lugar local Ai filho da mãe para de pular Ah não Ah não Ah não Ong Ué não tá Tem aqui não Dei um hit Dei um hit também Cadê Ali o cara Não consigo alcançar ele Ah não Pelo menos dá um hit Meu Deus Eu não consigo alcançar ele Mata ele aí Mate ele por favor Porque pra mim não dá Eu sou muito poderosa Ah você tá e mata Eu tô tentando voar E eu mato o cara Não vem aqui Deixa eu ver se eu te mato Um crime pra eu evoluir E pra mim também Galicia Não Um crime pra eu ganhar Será que eu vou Então eu também Ah não Pra eu evoluir Pra Hulkbuster Galera Eu tô muito tenso Eu ganhei Não por enquanto não Quem sabe Não mas tipo Era pra você Na verdade Tá lá atrás Porque você De revoluiu Offline né Não Você pulou a armadura É porque senão ia irritar Eu te deixei com um monte de crime Olha o último crime Ui Onde Não 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 Eu me odeio Ganhei 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 galera Não Só por isso eu vou comemorar Com a Marquinha Ele é Ele é um verdadeiro homem de ferro O Stani O verdadeiro homem de ferro Ferro Não Agora você Sabe qual é a prenda Hum Vai ter que ficar Até você Até um Por um Um vídeo inteiro Só com a Marquinha Nossa Você Que isso Não Me mata três vezes Me mata mais uma Você foi muito lixo Galera Não Foi culpa dele Trapacear também Meu Deus Não Eu ainda Eu ainda Estou conseguindo Olha lá A Marquinha é tão lixo Que nem chega nele Vocês viram Calma aí Calma aí Calma aí Ainda não Vamos ver se eu consigo chegar A parte de você Vai lá para longe Vai lá Calma aí Vou ficar atrás daquilo Mas galera Espera O vídeo vai ter Vamos mostrar como a Marquinha Não é ruim Que aí você vai ter que ficar Com essa lixo Vamos correr Vamos correr O vídeo vai ter que ficar por aqui Se inscrevam no canal Olha aí Like no vídeo Eu sou muito Favorito Espera aí Tive mais E falou galera Eu não consigo nem voar Adeus Adeus